A meta de hoje é liberar rinoceronte Essa é a meta de hoje A gente tava entrando aqui no Império Até achei um mod pra fazer uma reeskin pro Grizzles Até achei um mod pra fazer uma reeskin pro Grizzles Que ele para de ficar nesse carrinho aqui Porque a imagem original do Grizzles é esse carrinho Só que ao invés de ter dois Goblins carregando ele Se empurrando na verdade Fica literalmente um exército de Gnoblers Embaixo aqui Carregando ele pra lá e pra cá Mas aí tem essa reeskin Que é ele fora do carrinho como se fosse um Tirano normal Até pensei em colocar Mas já acostumei com ele assim Mas eu confesso que eu não gosto muito desse modelo dele não Vitória acirrada abaixo de moderadas Não tem nenhum exército perto Então Só vamos passar o carrinho aqui literalmente Guarnição Tira essa Over Tyrants Eu acho que eu ativei Tem uma reeskin aqui de mod que eu tô usando Por os Gnoblers Eu acho que eu ativei isso Eu lembrei de fazer isso Pra deixar eles mais parecidos com o visual deles Mas na batalha eu vejo se eu ativei Mas na batalha eu vejo se eu ativei Então lembrei se eu ativei assim que eu me inscrevi no mod eu Esqueci Aquela magia nem é como velho É uma magia só Do sistema O tirano A gente tava indo pra ser um dos caras do caos aqui né Esse do aviário pode melhorar a guarnição Pode colocar a guarnição aqui Será que tem algum exército aqui Será que tem algum exército aqui Eu acho que tinha Não tinha visto Ah Quase ninguém Vamos se aproximando aí da muralha de Catai Véi Porque Catai tá toda concentrada tá caindo por baixo lá Nem vamos ver a gente chegando aqui Pode tirar esse negócio daqui Deixa o de carne Acho que vai precisar aqui de se ficar ganhando alimento Cara invadi quase tudo aqui pra ser bem sério Ahn Coloca o duro de acertar Ninguém mais vai tocar Ninguém mais vai tocar Ninguém mais vai tocar Aparentemente tem visual novo pros tiranos aqui Antes tinha só um Acho que o cara adicionou mais variantes Abismo vermelho Aumenta o negócio de carne Tá precisando Guarnição Falta pegar só esse daqui né Vem pra cá Vamos esperar eles montar um exército pra atacar a gente E aí A diferença vai te costurar a vida Vem pra cá Vai lá Eu não sou ninguém Um 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 Perdeu uma galera pegando aquela cidade de Tzint lá, né? A batalha foi treinta. Treta. Oitenta. Enfrito, a gente tava esperando liberar mais coisas aqui no acampamento, né? Deixa eu até ver como é que tá aqui o acampamento. Tá level 5, mas eu não tenho dinheiro pra colocar as coisas level 5. Tá liberando os rinocerontes aqui. Você estava indo pra pegar o Kairos aqui, né? A gente pegou uma cidade dele, ele voltou. Então, vamos seguindo pra cima dele de novo. E quem mais? Targ. Tava recrutando rinocerontes aí, né? Já temos 6 rinocerontes nesse exército. Agora eu quero pegar esse rinoceronte aqui. Inclusive, peraí, deixa eu... Tira essa bagaça aqui. Se não perder o turno de recrutamento. Rinocerontes. Aqui nesse universo não são os rinocerontes que vão ser extintos. Eles vão ser a causa da extinção, velho. Dos outros, no caso. Meu sonho realizado. Poder vingar os rinocerontes. Em alguma mídia possível. Pronto, aí. Acho tão bonitinho o rinoceronte, velho. Bebê rinoceronte tá... Nossa, bebê rinoceronte tão bonitinho. O exército de ursos atacou a gente de novo. Aparentemente tá dando vitória, né? Mas eu vou lutar esse aqui, velho. Só porque... A primeira vez que a gente enfrentou esse exército de urso... É... A gente tomou um sacode que tinha dois exércitos. Mas vamos ver se lutando a gente consegue ganhar deles. Eu poderia ganhar aqui só resolvendo. Mas eu quero tentar matar esse monte de urso. Vambora. Ahn... Vamos tentar defender aqui em cima... Desse exército de ursos aí, né, velho. Só os ursos grandes e peludos... Evite me atacar. Eu percebi que esse bug sonoro... Normalmente acontece nas batalhas quando eu tô jogando. É... Ele só acontece quando eu tô fazendo live. Quando eu tô jogando em off... Não dá nem uma vez isso. Sei lá por quê. E... Me... 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 Hãn... Vamos pegar a torre 900. Eu acho que... É perfurante isso aqui. Tem que rodar muito mais perfurante. Que eu vou precisar pra derrubar o urso. Eu acho que eu vou juntar. Vou juntar esses 1400. Dois do volcano! Leve-me ao páscoo e o grande moço! Cadê um monte de urso? Pra que tanto urso, né velho? Por que esse urso brilha verde e o outro não? Tá com pedra dimensional escape no corpo, é? Ocurs! Rampage por aqui! Rampage por aqui! É contra X-Leve, HB não. Facção do Coastal Team. Tá, faz a toa de 1400 aqui. O exército de oito ursos de X-Leve que veio me atacar. Oito ursos elementais. Ou é sete, não é, é sete ou oito. Aí depois fazer uma torre aqui em cima, que eles não vão conseguir chegar aqui. Enquanto eles não quebrar a nossa linha de frente aqui. Felizmente parece que não tem magia no exército dele. Ele ajuda muito na situação. Mas tem um canhão. É, tô vendo um canhão lá no fundo, um grãozinho. Rampage por aqui! Com o Eagle mais, segue거 com o Shiro do Mu mesmo! Enquanto o fogo pulque! 100. Segue todo o cu do Mu mesmo! Segue na parte doMark! Segue o fog -"Vol!" Segueve o fogo pulque!! Segue ¡Vol합니다! Eu estou em torre, em 20 segundos, ai meu deus Tá, eu vou fazer um negócio aqui para dar debuff neles Antes de eu fazer a parada de a torre ali atrás Para fraquecer aqueles que vieram me atacar Celbit voltou Fede nem cheira O mendigo do Warhammer Vamos lá amigos, é hora Enfrentaremos muitos ursos juntos Sai dai, sai dai, você não vai curtir a parada rápido Vai, vai, sai, sai Por algum motivo o jogo não entende Ae, conseguiu, beleza Volta, 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 volta Eles vão ser isolados Maceta de porrada A Bofão Vem, eu vi! A Bofão Estamos aqui, os ursos Estão vencendo, mas estão perdendo muita vida A cavaleira de Fornfang, caixem suas espalhas! Ficou! Vou fazer uns 900 aqui atrás mesmo, só para a gente ter mais dano de torre de cair em cima deles. Aí deu friendly fire né amigo? Ficou! 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 Onde estamos? É só se jogar, a gente tem que quebrar um dos lados para conseguir sair desse aperto aqui. Tem um canhão tirando na gente também, tá legal isso. Ficou! 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 Vamos aqui comprar 4 ursos gigantes. Que isso? Fala que esse urso não dá nem para comer né? É só gelo. Vamos lá. Ah, eu воды para esse spin! Ficou para os cristãos! Ficou em Colугas! Ficou em Columas! Ficou em Columas! Abre! 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 Pega essa guarda de gelo aqui Abre! Abre! . Abre esta corda de gelo, Aguilhe-se! Abre por uma espelha. Abre o�ząador! Abre a espelha! Talvez se matassem esses aqui a tempo de ajudar ali do lado, não é garantia Gelo igual a água igual a consumível Pelo menos em finalidade eles estão com bônus ainda Aí o ataque por favor Quebrou tudo ali Apenas F O fogo está trocando Ancione Mãe Managers, seguem o call do Moor. Drive on the Moor. Managers, move the way. We'll die. We'll die. We'll die. We'll die. We'll die. Managers. Managers. When you suffer. Iron Fist. Two anti-grandes to help in this battle. Seria bem mais tranquilo. Me! 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 In my God! Drive on them all! Take it! In my God! Tira a겠습니다! On my God! Hold on my God! I'm the king of war. It's getting rid of him. There's no war. Ok, costal tinha conseguido matar Um lussar do céu, velho Foi quase um urso Mas daqui a pouco eu cheguei Puta, ele pegou que slave, velho Essa é uma das únicas slaves que ele não poderia ter pego Mas, enfim A gente pega de volta Ai, ai A Miao Ying tá se aproximando ainda Tem mais uma cara de step Que vindo aqui de Kataya, velho Meu amigo O dor das presas da Lamúria Impedir que nosso exército avançassem Ah, não Você não mandou essa, velho Mas eu espero que seja só um exército, né Eu espero que seja só um exército Porque não pode ser todos Cadê a tecnologia O dor das presas da Lamúria Para aquilo que pareça, o alma Scar natural de uma robusta presa da Lamúria Atrai outros animais Bom pra você que quer capturá-los Matá-los e assá-los no fogo Mimbo dos recrutos mais dois Para as unidades de cavalaria de presa da Lamúria Show Ah, que legal Que eu me lembre Que eu me lembre Quando eu joguei de Kairos Posso estar enganado aqui na memória Mas Que eu me lembre Você bloqueava um exército só Não era? Desse negócio Que legal Agora eu tomava um turno inteiro sem poder andar Simplesmente perfeito Só me resta recrutar rinocerontes então Rinocerontes Ficar um turno inteiro sem andar é foda Oga, slu a master Ué, as vezes da minha wing tá uma bosta Ai né, só passa a merda Pela que pouca gente aprecia o humor escuro Então né Então maravilhoso Zoar todo mundo sem discriminar ninguém Justamente o contrário do que a galera que defende Não fazer a piada prega Quer proteger alguém falando que a pessoa não aguenta Vou voltar Esquerda do lado pra pegar ele Que era pra atacar você né Se não tivesse sido impedido Foda Cairo, essas facções de gente tá chata Nossa, quando você tá em guerra com mais de uma no jogo É um deus os acuda Que não tem como Porque os caras param você no mapa Fica dando cidade pros seus inimigos É uma merda Nossa, Gaminão Só lamento por você Se deixou a alma de tizinte por último Só lamento Se prepara pra tomar projétil até dizer chega Pensa que podia ser pior Você podia estar jogando com mod que faz os horrores rosas Se dividirem em horrores azuis Que é o que eu tô usando aqui Então poderia ser um pouco pior a sua vida lá Por favor, ataque a Miao Ying gente Não, onde você tá hein Ai, aliados Por que tão aliados Aliados Em teoria Aquela cidade ali É a última do Kairos Ah, na verdade Tem uma lá em cima E essa primeira montanha Acho que eles só devem ter duas Ai, os caras fugindo do meu lado Só porque eu não podia andar Caraca, velho Infelizmente Virou crime, né Os gordinhos não conseguiam andar Ih, você pode ir com cavalaria Com projétil Vai ser o inferno de qualquer jeito Cara Eu sempre vou te dizer isso Mas Infelizmente é a verdade Não tem estratégia que funcione Sem danos consideráveis Naquele lugar Que tal O Lungo O Lungo O porradero Foi ferido Quem é o Exército Dobrum Ok, né Ok, né Tá, o Coastal Desceu pra lá O Mínio Vou voltar ali Pra recuperar Oònio Não tem o Mínio Não tem o Mínio Até parece que vou deixar com eles Ah, o Greasel Muito importante Você primeiro O exército incrível de piqueiros Mas vamos pegar essa cidade aqui primeiro Antes que os caras de Nurgle venham ali, que eu já tô vendo o exército ali Filha Deve ser fechado Deve ser fechado Deve ser fechado Provincia garantida Um Jorge bombado, vamos colocar pra você Matador de feras Aqui pode consertar isso aqui Coloca uma guarniçãozinha Aqui também Urzen pode tirar esse negócio aqui, deixa de comida Forte Eu não sei se aqui tem exército do caos Provavelmente com outra facção Ou não Então Ok Provincia garantida Que que é isso aqui velho Um bando de Kurgan Um bando de Kurgan com um campeão de Nurgle O que? O que? Será que eu já tô no ponto do jogo que eu nem sei mais o que que é bode? Provavelmente Ogre tyrant Pode colocar aqui, aumentar a pilhagem Que eu vou dizer a manutenção do seu exército O Grubardo O Grubardo O Grubardo a gente tava vindo aqui pra esse monte de dragão né Não tem tanta gente quanto a outra cidade lá, mas ainda assim Uma cidadezinha bem chata Pode melhorar essa guarnição que vai ter rebelião daqui a pouco Ahn Tripa de burro Tá recuperando os dedos que perdeu né Que não foi pouca Aqui ainda não pode fazer nada Você O Grubardo O Grubardo Eu acho que esse cara vai atacar aqui no próximo turno Se não for atacar eu já vou marcar de novo pra garantir Então Vão vir pra cá pra esperar o Kairos Estes Este covarde E os rinocerontinhas aqui como é que estamos? Tá na produção Liberou 3 slots aqui Obviamente o que eu vou fazer Mais rinocerontes Porque você nunca pode ter rinocerontes demais na hora da sua vida Vai ser o 2 stack de rinocerontes Vai ser o 2 stack de rinocerontes Não arrependo Maior nome pra quem? A Hot Voz da montanha Pode ser Tá bom que ajuda a tirar a corrupção Decreto Esse daqui de controle Inclusive está tendo rebelião no aviário Mas ali tem guarnição Outro decreto aqui Ordem pública Crescimento E é isso Leandro tarado e unicórnio da vida real Exatamente O rinocerontes é muito bonitinho Cara, você tá indo pra cima dos ogros menores ali Esse cara não pegou a cidade da montanha ainda Espero que peguem Isso, volta pra Kislev Que eu tô indo lá E eu tô indo com um exército daqui decente Acho que eu mato esses ursos aí Da onde tá vindo esse cara aqui Nossa, Kislev tá com muita cidade ainda Essa é a grande ortodoxia Certo Vai pedir paz Só porque eu cheguei na muralha Ah, mas é você É, eu vou derrubar essa muralha Vou deixar os Northcrum entrar e fazer os aralho Nessa cidade Me cercaram com dois full stacks E aparentemente eles acharam que isso seria o suficiente Não é Pode voltar pra casa Estou defendendo esse lugar aqui há muito tempo já velho Não vai subir ninguém Esse passarala tá com cidade ainda Inclusive eu já fui jogar minha campanha do príncipe do caos lá que eu tô jogando em off E tipo, nessa aqui eu tô em guerra com essa facção da roda quebrada né E por algum motivo eu achei que na outra campanha eu também tava em guerra com eles Eu achei estranho Eu não fiz paz com eles, o que aconteceu? Caraca, vocês perderam pra cornição velho Ô louco, ela brigou com dois full stacks e depois mais um stack Caramba E esse exército full aliado aí, Nordland Será que os discípulos do Bokkara estão vivos velho? Eu ia confederar com eles Não é que eu vou usar o Senhor Lendário, mas eles devem ter cidade pra caramba Eles sempre se expandem muito velho Legião de Goredhath Hatch Hatch Martelo de Femir Uma das criaturas mais selvagens e perigosas do mundo Acaba de ficar ainda mais selvagem e perigosa Justo Minha rebelião foi frustrada Oh, boscada A gente não vai alcançar os rapazes ali Mas vamos vir até aqui Põe-me ali Boscada Boss Boss Boscada Boscada Aqui A gente alcança o Kislebi A gente não vai desistir E cair, o Patriante Supremo Patrionco! Muitos homens. Oqueça os monstros. Tyrant! Agora tem um cara de Islanete cuidando do exército. Muitos! Em charge! Muitos homens. Muitos homens. Eu sou o cara, e é isso! Segue o cara! Coloque os homens. Na mesa dos olhos, pode colocar uma guarnição. Que provavelmente agora que a gente está aqui, a Miawing vai querer atacar aqui também. Enquanto o irmão dela briga lá embaixo. Calma aí amigo, já te mexo já. O Grubardo. O Grubardo. Pode que ele fique com o Chiquiragão. Nós vamos mostrar os homens, boss. Faça os homens, garoto. Alguém. O Grubardo. O Grubardo. O Grubardo. O Grubardo. Coloca aqui pra você, Shrek. Esse magma encarnado é interessante. Ataques despedaçadores também. Deixa eu pegar esse aqui, Destruidor. Aqueles que se empanturraram do magma da boca de fogo, canalizam a essência da raiva ardente dela. Vai ganhar mais força da arma 4% e ataques despedaçadores, que tiram 30 de armadura no contato. Então, só jogar ele junto com uma infantaria que vai dar um estrago maldito. Mas não só joga, macho mas não. A parte de fogo de fogo está em frente. A Martícora. A restrição da raiva é com muita força do mesa. A resistência da raiva aumentada também. A resistência da raiva aumentada também. A resistência da raiva aumentada. A resistência da raiva aumentada também. Tocar uma raiva na raiva é blasfemosa. Poderia atacar você antes do resto virem ali de cima, né? Aproveitar Cada exército que a gente eliminar de catar é... uma alegria Amadora do sol do solstício de verão. Essas placas encantadas canalizam a luz solar, lançando raios de luz que saem aos inimigos próximos ao portador. É... não faz nada disso no efeito. Amadora mais 7, defesa corpo a corpo mais 7 Hummm... Põe a resistência de ataques à distância agora Esse aqui para dar velocidade para a cavalaria, que você tem algumas E vamos colocar... Esse aqui de reduzir a corrupção Tripa de boa No momento a gente não tem mais nada para a gente fazer, tem umas faxas por causa do lado para brigar Mas, recruta mais um desse, dois desse O seu recrutamento global aí E aqui... Achei que esse cara ia pegar a cidade, mas eu vou ter que ir ali aparentemente Esses incompetentes não conseguem fazer nada Aqui agora, vamos pegar mais... Cadê esse peito de chifre? Será que é... acho que vou pegar um desse aqui também, velho, 220 de alcance Vou pegar quatro artilharias Que aí até a cavalaria chegar perto elas vão destruindo todo mundo A dano de projeto dela é praticamente o mais dobro do pós-pichumbo então Vai ser muito bom Só faltou um mod como eu já falei aqui para dar montaria para o Tirano, aí ia ficar bonito Eu morro antes de atrasar o Kislev Que ele é inabalável, então a gente vai ter que matar esse senhor de qualquer jeito Seu exército não tem nada grande, a gente tem projeto de canhão, mas eu duvido seja o suficiente para a gente derrubar ele Então acho que seu exército realmente não consegue derrubar ele não É melhor... não arriscar para nada, velho Kislev ainda está level baixo, então não vai ter que parar ninguém É hora de comer Vou pegar esse ogro aqui só para... preencher os 20 É hora de comer ainda Talvez você tenha que mandar o Grizzles para lá Hum... Quem vem lá? Quem vem lá? Quem vem lá? Quem vem lá? Este é um ano mais tarde Como você achou? Quem vem lá? Quem vem lá? Vá! Deus te ajuda! Surve-se! Quebrados! Onde está o meu mestre? Ficou! Tive uma ideia para um plano digno de ogros aqui. Os Knoblers vão na frente, tancando todas as balas. E aí a gente vai só ficar aqui atrás da contenção para bater no resto. Acho que é isso. Eu vou guardar o dinheiro para pegar os 1400 dos suplementos. Vamos ver se dá certo. Só para variar um pouco a defesa. Toda defesa eu faço ali em cima. Não que eu não vou fazer, mas... Tentar variar um pouco. Também tem a província que está dando 2k lá no Gold Save. Não é impossível de ganhar dinheiro, só digo que não dá quase nada. Outro. Segure os vistas! Ramp değişta esse caminho. Bom plano! Segure os vistas! Que mestre! Se pica para mim! Apaga por mim! Sele awam! Que mestre! Tentra-me! Seu dois já bugou da forma que eu falei, que forma? Seu dois já bugou! Opa, já deu dinheiro, eu estou aqui dormindo! Já chutamos todo esse grupo aqui do lado direito dele Eu vou tentar fazer o bloqueio daquele lado Ok, eu só cuido de um lado só Andrei! Doutor! Andrei! 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 Rejoice em fãs! Rejoice em fãs! Por que que você correu, amigo? Forma a cavalião! Aqui! Coloque-me! O cara daí está level 30? Aí é foda, hein? Eu não tenho nada, amigo! Eu vou te derrubar! Eu vou te derrubar! Foda-me! Me! 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 Oghurs! Oghurs atacam! Foda-me! 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 Foda-me, Master! Foda-me! Océan. Foda-me! Os caras estão jogando molotov aqui, só pôr Ah na verdade é machado flamejante Os acólitos de urso aqui Incinere! Incinere! Vai pegar os possardos Pelo menos não é Strelts Ele vai fazer uma torre de 500 Provavelmente eles vão pegar o lugar ali Mas ela termina de matar o sobroso das eleatrões Você pode ir pra cá Eles desistiram já Pra cima deles Pra cima deles Eu não sou um cobre Pegue tudo Os seguintes aqui antes deles fugirem Eu te derrubo Pelo menos tempo Os atacados Os atacados O fogo está no ar 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 Você adorbe a sobrevagem Oh meu Deus! Acho que é isso, tá ótimo. Deu bom, deu bom. Deixei no jeito pra ele. Rukan. Toda vez que eu derroto um exército ali do lado do Bokka, sai uma gente jogando os prisioneiros lá dentro. Pena que não dá pra fazer isso, porque seria bem legal de ver. Sinto que o Kyros tá tentando brigar com um exército de dinossaurons. Tô sentindo a maldade. Boa, pegar a saída do Carlos tava ali. Trinta e oito facções restantes. E... caiu na bait. Caiu na bait. Caiu na bait, evaple. Agora corre, maluco. Corre que você sabe o que tá vindo. Pacto de inagressão. É, só queria a cor comercial mesmo. Obrigado, cara. Agradeço a oferta aí, mas o meu voto hoje é não. E esse boi aqui, mano? Colocaram outro modelo novo pro Gramunhão, olha lá. O cara de Minotauro. Ah, ficou legal, velho. Negócio de aparências diferentes pra esse demônio grandão, velho. Fica mais legal. Eu vou mostrar o seu boi. Olha ele aqui, ó. Olha o cara de boi. Ficou muito legalzinho, mano. Um batalho e um boi. Kazak destruído. Ok, ok, ok. Grizzles. Que nos aguarda agora. Você não alcança nenhuma das duas cidades, né? Mas Hergig está dando uma quantidade absurda de... 34 mil de pilhagem. Então, naturalmente, isso será o nosso álcool. Move it! Move it! E já que o... Costalt foi pro outro lado, vamos pra cá. Aproveitar pra pegar essas cidades isoladas aqui de Kislev. Você deixa seu inimigo viver? Se ele ficar deixando a beirada solta pra ele aí... Só vai ficar mais difícil pra gente de cercar as cidades restantes. Então, eu derrubei as três grandes. Eu peguei Kislev, tinha pegado o castelo... Na verdade, eu não peguei o castelo, quem pegou foi o... O príncipe aqui, ele pegou a Eringrad também, mas ainda assim, ele tá sinistro, velho. Tá foda. Os amiguinhos aqui não... Não pega logo a cidade aqui da consagrada, velho. Quer fazer amizade, velho? A gente ataca juntos aí, velho. Meu Deus! É bom que eu recupero minhas unidades, pelo menos. Morte do Dragão! Tanta rebelião aqui. Árvore da Forca. Não, ali tem o cara recrutando, tá de boa. Só um pouco de medo dos caras cancelarem meu recrutamento depois, ou não? Vou tentar trazer você pra cá, na real, pra... Bater essa rebelião pra mim. Você vai tomar um turno de atrição aí, mas é por uma boa causa. O pança. O pança, você vai ficar quietinho aí. Você vai conseguir atacar a Gataia quando a gente tiver mais de um exército pra te ajudar aí, velho. No caso é o de Rinocerontes. Que vai sair em algum momento aí das montanhas. Aqui, vamos pegar essa última... Eu acredito que seja a última cidade do Kairos. Exatamente, essa é a última cidade dele. Então, se a gente bater nessa cidade e ir no exército dele pra lá embaixo, acabou o Kairos na minha vida. Porque eu não aguento mais ele pegando essa cidade e dando pra nem mim. Vem no meu sangue! Grande e em charge! Meu reino cresce! Beleza. Ogre, tirante! Tira essa bagazza daqui. Tira essa daqui também que eu vou colocar a guarnição. O boss! Pode colocar ele pra bufar as tripas de ferro. Falta dois turnos aqui, velho. Talvez eu cancele o recrutamento do Patrick Schiff que vai demorar dois. Aí eu ataco o Kairos. Mas por enquanto... Tá tudo tranquilo. Eu faço questão de lutar só pra atropelar ele com um monte de Rinocerontes. Inclusive, deixa eu ver aqui nos acampamentos, antes de eu gastar dinheiro nas cidades, que nem é tão importante, né? Eu deveria sempre focar no acampamento, o que eu não costumo fazer. Pode melhorar isso daqui. E foi todo o dinheiro. Acho que eu nem tenho dinheiro pra fazer mais um exército mesmo, então tá de boa. Tô pensando seriamente em passar aqui pra começar a pegar as dadas de Dangal, velho. Tá level 5. Tirar isso aqui da mão de Katai ia ser uma belezinha pra gente. Fui. Já que a muralha não funciona, né? Essa muralha é mal feita aí. Que é só alguém cercar ela que dá pra você passar por ela. Não entendo essa lógica, mas... Enfim. Ainda não achei nenhum mod pra arrumar essa parte da muralha. Só pra fazê-la ser imune à atrição, então aquele exército ali que tá cercando a muralha ali, vários turnos, não vai adiantar nada, porque ela não vai tomar atrição. Eu uso o mod pra remover isso. Venha Kairos, venha! Venha cá, rapaz! Venha cá, venha cá! Deixe-me mostrar o meu exército pra você. Tenho certeza que vocês deveriam tirar bastante. Nós estamos conquistando! Quero saber o que o príncipe do Carlos tá fazendo lá que... Que não ataca. Não, acho que o Slave que tá lá em cima. É bem na hora que eu passei, hein, velho. O cara chegou ali agora, ó! Viu que eu tô indo atacar a cidade deles, começou a voltar. Volta mesmo, amigo, porque eu vou, velho. Já tá me atacando há muito tempo, já. Esse cara eu não sei o que ele quer da vida dele, velho. Com esses aeros pequenos. Mas é outra facção de X-20 que eu vou ter que caçar aí, que eu nem sei onde que tá. Porque ela tá na... Aquela parte lá de cima, onde fica o Scarbrand, o Nakari, o Kugath... Mas eu não sei em qual parte. Eu vou até destruir o Cairo, já, pra não dar mais um turno pra ele e acabar pegando uma cidade pra ele, velho. Melhor, eu ia esperar pra terminar de recrutar o Petri Schiff ali, mas... Deixa quieto. Puno Von Karstein. 37 facções restantes. Não sei se minha rebeli... Sério? Eu ia falar, não sei se minha guarda só tá pronta aqui, mas... Vamo assim, tem que lutar. Ok, vamo lá. Tá, eu não atacado de dois lugares. Perfeito. Deixa eu ver como é que eu vou separar aqui. Aqui tem bastante fantaria, né? Vou deixar três de vocês aqui. Esses três aqui, esse daqui... Esses aqui... E você, Grupo 2. O resto vem pra cá, faz um bloqueio aqui. Faz uma torre de quinhentos aqui, humilde. Grupo 1. Ar Namor... Outro... Carme! 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 Ok, vamos lá Volta, 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 os calores do carro já morderam a bait Veja a torre focando no canhão. Espero que consiga fazer algum estrago Uns cachorros ali derretidos, né? Não tem nem chance de conseguir alguma coisa Vamos lá Take it all Over, Weldon Fire, baby Incinerate Só precisa quebrar esses caras aqui E chegar no canhão Acho que vocês estão indo para cima mesmo Não, garoto Aqui Conseguiu o cachorro, né? Muncha Descobre ele Aqui Bom plano Agora que você já foi para cima, então a gente vai também, né? Oh, meu Deus! Muita hora! Traga-me Arruma aqui a formação, rápido O fogo é a luz Ainda é o tempo de cobrar os caras aqui antes, não Se torcer para... Nossa queridíssima Toicos e fazer isso Pronto Todo mundo aí então, pegando os caras por trás, vamos lá Vamos lá Vamos lá, Drills Vamos lá Parece um anão gigante Ah, então você percebeu que é a torre que está te machucando, né? Mais um gênio Faz uma torre de 500 aqui Aqui Dando perfurante para todo mundo Vamos lá A agenta Com isso Esse aqui foi a Murcha Romete Car deve ser um anão gigante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas eu vou no lado Com isso Esse aqui foi a Murcha Romete Eu sou um espírito. Servi os outros! Sorte-se! Eu não sei como são mortos! Rampais! Espira-se! Eu não tenho nenhuma ajuda ali embaixo. Eu vou fazer um bloqueio aqui. Espira-se, amigos. A gente me ataca! Eu não tenho como acertar eles sem seus guimaldores. Não, larga! Me desistiu de destruir a torre? Então tá né Agora é do seguratório .tomba .b 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 Esse informador do Dworkf .b .b Apenas o volcânio! Espere o volcânio! Aproveito e tiro para os dois também, que aí ninguém foge, né? Mas o que eles ficaram neles? Estou quase quebrando aqui a linha! O que mais tem que fazer aqui? Esse daqui não vai ajudar muita coisa não, mas faz aí! Está muito longe! E aí E aí E aí E aí Nós somos ogres, irmãos! Cuidem-os! Estão procurando por mim! Já estão quase desistindo. Imolação! Incineração! Orifice! Pega! 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 Tem uma cria do Khaos aqui ainda que está brigando. Mas a cavalaria pode ir por cima do canhão lá. Embora eles estão indo por cima da gente também porque acabou a munição. Então, continuar perseguindo aí. Porque a rebelião vai atacar a gente com certeza. A rebelião vai atacar a gente com certeza. Crude-se, Skull! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Tira para os dois desses grupos aqui que eu já acerto outro lá também. Tira para os dois desses grupos aqui que eu já acerto outro lá também. E não vai dar tempo. Mas tem 57 pessoas aqui fora ainda. Era só matar esses. Não sei se vocês matam, mas... Porque conta com uma investida, vocês só não estão batendo, mas... Enfim... Enfim... ... ... ... ... ... ... ... ...